Eu fiz a proposta de fazer um office, um corporativo, para um escritório de arquitetura, que poderia também ser um escritório de publicidade, enfim, qualquer tipo de empresa ligada à criatividade na produção, que era a nossa ideia. Então, esse foi o partido inicial do projeto. A gente marcou o urbano em algumas pinceladas que a gente deu dentro do ambiente. Então, assim, a gente tem o grafismo de rua, tem os tijolos de demolição, o próprio piso que reproduz um cimento queimado. A gente tem aqui aproximadamente 80 metros quadrados no ambiente. E o layout foi pensado em ilhas de produção e interesse de produção, onde as pessoas sentam de frente de uma para a outra, então as equipes de trabalho, como a gente tem hoje no escritório, no estúdio. Elas sentam uns de frente para o outro para trocar ideia durante a concepção de um projeto. A gente acredita que é a melhor forma de projetar com essa integração de toda a equipe. No desenvolvimento do projeto, a gente tentou fazer algo que fosse mais pensando no bem-estar do usuário, na convivência, na integração das pessoas que vão utilizar o espaço, não só como um ambiente corporativo mesmo. A gente quis dar uma cara mais humana para o espaço. Esse sofá, a gente mudou a configuração dele, original da loja, a gente fez ele de uma outra forma porque a gente queria que ele possibilitasse a utilização pelos dois lados. Como a gente tem instanção de trabalho pelos dois lados, que ele ficasse aberto para todo mundo que está trabalhando no espaço. A bike está aqui por ser também uma referência do nosso dia a dia de escritório. Então, como a gente sempre quer mostrar a nossa maneira de projetar, a nossa vivência, o nosso estilo, então a bike é um elemento integrante do nosso dia a dia, ela tem que estar aqui. Também é um integrante da minha vida. Eu utilizo a bicicleta, faço parte de grupos de pedalada, de bike, então é um elemento que eu uso muito. E aí E aí E aí E aí A ideia inicial da sala de reuniões era não fazer um ambiente fechado. Que a pessoa se sentisse claustrofóbica lá dentro daquele espaço. Então, a gente pensou num espaço que a gente chamou no escritório de aquário, Então, que era uma área de destaque no ambiente. Então, a gente elevou ela do piso, fez uma iluminação por baixo, que ela destaca um pouco mais ainda, esse ambiente. E colocou ele todo em vidro transparente com um fundo, onde tem uma vegetação vertical ali, na parede. Então, ela dá essa profundidade também, você não está num ambiente que foi fechado, você tem uma profundidade depois dele ali. A gente tem a questão de segurança com as câmeras, que está ligado todo nesse sistema de automação. Então, a iluminação do ambiente todo, né? E a parte de áudio e vídeo. A gente tem a questão de segurança com as câmeras. A gente está trabalhando com o Jaime Ziliotto, né? E eu fui buscar na empresa dele o que ele tinha de melhor de produto. Tanto na parte estética, quanto na parte funcional. E uma das empresas que ele trabalha dentro da loja dele é a Flexive. Ele tem essa estante que são feitas com módulos. Aqui a gente usou esses quatro módulos com essas peças que podem compor essa estante, né? É muito interessante esse imobiliário, que ele pode ser recomposto daqui a pouco de uma outra forma. Essas peças todas podem ser relocadas, né? Então, o desenho do móvel, ele tem essa mobilidade no desenho, né? Já para as estações de trabalho, a gente quis escolher alguma coisa que fosse uma linguagem contemporânea, atual. E que ela tivesse esse layout da maneira que a gente trabalha, que é essa integração das equipes. A mesa de reuniões, ela chama Dumont, é da Flexive também. Ela é uma referência ao aeroplano de Moselle do Santos Dumont. Então, ela tem todo um design que os pés parecem as hélices, né? Ela tem toda essa referência. E o mais bacana na escolha do imobiliário, que apesar de ser corporativo, ele pode ser muito facilmente integrado ao ambiente residencial. Então, a estante, ela pode virar um home theater. As estações de trabalho, elas podem ser segmentadas e virar um escritório dentro de casa. Essa característica do próprio escritório, de trazer, então, o movimento urbano, o grafite, as telas, enfim, as próprias coisas pessoais nossas, a decoração, o sofá, o lounge. Então, as peças um pouco mais com design de produto, né? Com pensamento, então, estético diferenciado. Ela deixa esse ambiente com uma cara um pouco mais humana, né? Mais gostoso, com um bem-estar maior aqui dentro. Então, para quebrar esse padrão que a gente tem hoje, que é tradicional de ambiente corporativo, a gente trouxe essa parte do estofado. É um estofado com cor, então ele pontua bem essa descontração que a gente queria para o ambiente. A gente tem poltronas, são as poltronas Elvira, do Jader Almeida, que tem, além de serem poltronas de balanço, elas têm um material que foi utilizado para executar, elas é um material bem diferente do que se vê em ambiente corporativo. Do Jader também a gente tem as banquetinhas Philips, que são um amarelão bem forte. Então, todos esses são pontos que vão quebrando um pouco essa rigidez que normalmente a gente vê em ambiente corporativo. A gente tem o grafite na parede com cores fortes e marcantes, um desenho bem diferente do que se vê dentro de uma empresa. Então, ele quebra totalmente a cara séria das empresas. A gente escolheu um relógio, que é um relógio comemorativo do Google, que ele te possibilita montar ele de acordo com o que você quer. A luminária que está em cima do banco Philips, ela é bem legal porque ela dá para você pendurar ela, ela vem um acessório, que é um gancho, você pode pendurar, e ela tem um cabo de energia bem grande. Então, você pode levar para um lado, levar para o outro, iluminar alguma peça. É muito simples e simples e simples, como sempre eu fiz. E eu me sinto que eu sou assim, sim, mas se eu fiz, eu me sinto que eu fiz. Mas se eu fiz, eu me sinto que eu fiz, porque é tudo que eu tive, desde que eu conheço, eu sempre me sinto que eu fiz. Eu sempre me sinto que, Deus, eu me sinto que eu estou a tocar uma guitarra. E o quarto de criança é diferente e até ousado, porque traz o preto para as paredes. E esse projeto você confere no próximo programa. Hoje eu fico por aqui, o nosso encontro é toda segunda-feira, às 11 horas da noite, na TV Com. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto